Escala, galera. É uma outra parada que cai muito no Enem. Regra de três e escala. Ah, cai uma, duas questões. Você já deve ter visto alguém que ficou mega chateado porque faltou uma questão, um acerto para poder passar no curso que ele mais desejava, concorda? Então não menospreza essas questões não, beleza? Escala. O que é escala? A gente usa escala para representar coisas de tamanhos diferentes. Você já deve ter feito desenho de algum professor no pedacinho de papel. Você desenhou ele desse tamaninho, mas ele é muito maior que isso. Você usou uma escala, mesmo sem saber o que é. Agora, coisas muito mais óbvias. Em geografia, usa escala toda hora. Você desenha um mapa, você desenha um mapa de um mapa-mundo, um mapa de um país, de um continente, de um estado, de um município, de uma cidade, de uma praça, qualquer coisa. Isso você está representando uma coisa grande num formato pequeno. Você está usando uma escala de redução, certo? Presta bem atenção. Olha para essa questão aqui do Enem. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala 1 para 150. Já vou te mostrar o que é isso. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas, eu vou fazer questão de sublinhar isso daqui, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. Quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Galera, vem comigo aqui antes de mais nada. A figura da questão é essa daí, é um avião que tem 36 metros de comprimento por 28 metros e meio de largura. Você vai ter que representar essa coisa grande num pedacinho de papel, certo? Possivelmente, você não vai usar a unidade metro que está ali, você vai usar a unidade centímetro. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Escala. Para a gente calcular, a gente tem que entender que escala é a razão, razão é sinônimo de fração, certo? É a razão entre a medida do desenho e a medida real. Como assim medida do desenho e a medida real? Medida real é a medida que a coisa tem. Um avião. O avião tem aquela medida ali, 36 metros. Agora, a medida do desenho é a medida que você vai colocar num pedacinho de papel. Você vai pegar a medida do desenho, dividir sobre a medida real, isso é a sua escala, correto? Vem cá comigo. Então, a gente tem que clá que a escala é a fração desenho sobre real. Observação, esse carinha aqui, esse sinal aqui, esses dois pontinhos, nada mais é do que um símbolo de divisão. Então, eu posso representar a escala 1 para 150 como a fração 1 dividido por 150. Tranquilo? O que eu vou dizer, então? A minha escala é desenho sobre real. Desenho, que é o que eu quero saber, sobre real. Galera, esse 3.600 aí não era 36 metros? Por que virou 3.600? Presta atenção. Eu transformei de metro para centímetro. Por quê? Porque aí o meu x já vai sair em centímetro. A minha folha do caderno, ela não tem não sei quantos metros de tamanho. Ela tem centímetros. E outra coisa, num enunciado, ele está colocando lá margem de 1 centímetro. Então, a unidade que ele está pedindo é centímetro. Então, transforma as medidas do avião em centímetros. Está legal? Por isso que eu transformei ali para 3.600. Show de bola? Vem comigo. Escala não modifica a unidade. Por que essa observação é tão importante? Porque foi a gente que transferiu a unidade de metro para centímetro. A conta que a gente vai fazer, se eu colocasse ali 36 no lugar de 3.600, o meu x ia sair em metros. A minha escala não troca a unidade. O que troca a unidade é a gente. O que é conveniente para a gente. Não é conveniente centímetro. Então, a gente troca de metro para centímetro. Show de bola? Firmeza. Vem, ó. Multipliquei cruzado. O 150 multiplicou o x. Está aqui desse lado. O 1 multiplicou o 3.600. Essa conta você pode fazer. Não precisa deixar, né? 3.600. O 150 que está multiplicando. Se ele for para lá, ele vai dividindo. Certo, galera? 3.600 dividido por 150 dá 24 centímetros. Para tudo agora. Para tudo. 24 centímetros é a medida do desenho para representar 36 metros, certo? Então, quer dizer que a minha folha pode ter 24 centímetros? Não. Aí, você cai na pegadinha do Enem. Presta atenção. Lembre que tem que deixar 1 centímetro de margem. Vamos olhar as opções de novo. Vem cá. Olha aqui, ó. Achamos uma das dimensões. Mas, professor, você não fez com 28 metros e meio. Você não já não fez com uma dimensão? Vamos olhar as alternativas. Porque, de repente, você não precisa mexer no 28 metros e meio. A gente ganha tempo, certo? Ó, deixei as opções ali do problema para a gente conversar. A gente tinha achado, vem comigo aqui, ó. 24 centímetros, certo? Isso. É a medida lá do avião. Show de bola. Só que você tem que deixar 1 centímetro para cá e você tem que deixar 1 centímetro para cá. Concorda comigo? A margem da folha, ó. A folha vai ser isso aqui, parceiro. Ó, está mal desenhado. Mas dá para você entender, né? Está aqui a minha folha. Você tem que deixar essa margem aqui, ó. De 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Então, o avião vai ficar entre esse ponto e esse que tem 24. A sua folha tem uma dimensão que mede 26 centímetros. Qual é a única alternativa que tem 26 centímetros, parceiro? Fala para mim. Aqui, ó. Dromedário, mais uma vez. Professor, olha a besteira que eu ia fazer. Eu peguei o 24, eu ia somar 1 centímetro, porque ele falou que era 1 centímetro para a margem. Se eu não me ligo, que a minha folha tem duas margens, eu ia marcar a letra C. Olha para a letra C. Aqui, ó. 25. O Enem, às vezes, vem dessas coisas. Muita gente diz que o Enem não joga pegadinha. Joga sim. Tá bom? Deu para entender? Beleza. Então, vem comigo. Professor, escala é sempre fácil. Assim, não. Escala pode dificultar. E eu estou chamando a sua atenção para uma coisa. Se liga aí no nosso desenho. Olha só. Um loteamento de forma triangular, vou recapitular aqui, ó, triangular, certo? Está representado numa planta em escala 1 para 2 mil, por um triângulo de perímetro igual a 240 centímetros, cujos dois de seus lados medem 80 centímetros e 60 centímetros. Indique qual das alternativas abaixo é a área em metro quadrado desse loteamento. Esse problema envolve mais do que escala. envolve um pouco de trigonometria também, mas eu vou chamar a sua atenção muito rapidamente. O perímetro é a soma de todos os lados, mede aqui, ó, 240. Aí, 80 centímetros é um lado, 60 centímetros é o outro lado. Se você somar 80 com 60, dá 140. Para chegar a 240, a gente entende que o último lado mede 100 centímetros, certo? Galera, 100, 80, 60 é um triângulo pitagórico. Se você pegar esses caras e dividi-los por 20, você vai ter o 3, 4, 5. Ele é um múltiplo do 3, 4, 5. Então, esse triângulo, ele é retângulo. Está aqui, ó. Esse cara é 60, esse cara é 80 e esse cara é 101. Se ele é um triângulo pitagórico, se ele é um triângulo retângulo, como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Não é esse cateto vezes esse sobre 2, não é? Legal. Vou apagar aqui, porque isso aqui vai atrapalhar a gente no nosso desenvolvimento, mas pelo menos a gente já sabe disso, certo? Indique qual das alternativas abaixo é a área em metro quadrado desse loteamento. Muito cuidado. Presta muita atenção no que eu escrevi aí para você, olha só. A escala, ela relaciona grandezas de dimensão única, uma dimensão só, que são comprimentos, é a altura de alguém, é o comprimento de um barbante, é o perímetro de um polígono. Isso são coisas onde as unidades são metro, centímetro, decímetro, quilômetro, são unidades simples. Aí eu posso usar a escala normalmente, tá beleza? Agora, quando a gente envolve área e volume, quais são as unidades que a gente envolve, galera? Quero metro quadrado, metro cúbico, centímetro quadrado, centímetro cúbico. Tudo que for área é quadrado, tudo que for volume é cúbico, certo? Se a escala é usada para cada uma unidade, tipo um centímetro, um metro, se for centímetro quadrado, eu tenho que usar duas escalas. Duas vezes a mesma escala. Deu para entender isso? Se liga. Vem aqui, olha. Como calcular essa escala, professor? Se liga só, presta muita atenção. Se a grandeza for área, a unidade tem expoente 2. A gente já falou sobre isso, certo? Então, usamos a escala duas vezes ou elevamos a escala ao quadrado. Galera, é muito simples. Se liga no cálculo, vem comigo. Lembra que escala, eu falei que a gente podia usar assim, né? 1 para 2 mil, do jeito que está escrito aqui, podia ser representado assim também, não é? Beleza, vem comigo. O que está aqui em cima, galera, é a medida de centímetro, ou seja, a medida do desenho é a medida pequena. Não é a medida real em um metro quadrado, certo? Então, vamos lá. Aqui é desenho, aqui é real. Então, escala nada mais é do que desenho sobre real. O que é isso daqui, professor? 80 vezes 60 dividido por 2, o que é isso? Base vezes altura sobre 2, área do triângulo. A gente falou agora há pouco, lembra disso? Então, isso é a área do desenho. E a área real, professor, é o que está embaixo. Só que se a gente está envolvendo área do lado de cá, a escala não pode ser uma escala simples. A escala tem que ser elevada ao quadrado. Viu lá? Elevei ao quadrado, professor. Show de bola? Ah, então é só calcular agora, não é? É. Só aquela observação marota, a escala não troca a unidade. Então, se as nossas medidas estão em centímetro e o problema deixou claro que ele quer a área final em metro quadrado, você tem que transformar o centímetro para metro ou transformar o centímetro quadrado para metro quadrado. É o que a gente vai fazer. Eu vou te ensinar. Está a dúvida? Eu vou te ensinar. Vem comigo. Multiplicando aqui, 1 ao quadrado dá quanto, galera? 1, pelo amor de Deus. 1 vezes x, daqui, x vezes 1, certo? 2.000 ao quadrado é 2.000, aqui, vezes 2.000, certo? Esse 80 vezes 60 sobre 2 vai dar 2.400. Tudo isso daqui está em centímetro quadrado. Agora, a gente vai aprender ou lembrar como é que a gente transforma de uma unidade para outra. Vem comigo. Olha só. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Essa é a nossa brincadeirinha de unidade, de medida, de comprimento, certo? Toda vez que você está vindo da esquerda para a direita, ou seja, descendo as unidades, você faz o quê? Você multiplica o elemento por 10. Toda vez que você está subindo uma unidade, centímetro, decímetro, metro, está indo em direção ao quilômetro, você divide por 10 a cada casinha que você anda. Isso, porque as minhas unidades são de comprimento. E por isso que eu multiplico ou divido por 10. Se a minha escala fosse diária, as minhas unidades seriam quadradas, certo? Aí o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10? Não. Você vai multiplicar por 10 duas vezes. Como você multiplica por 10 duas vezes, é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao quadrado. Então, toda vez que as minhas unidades são quadradas, eu ando para cá, ou seja, para a direita, multiplicando por 10 ao quadrado e para a esquerda, dividindo por 10 ao quadrado. E se fosse medida cúbica, eu faria a mesma coisa só aqui fazendo com 10 ao cubo. Show de bola? Lá no nosso problema, que a gente vai voltar já já, as nossas unidades estão em quadrado, não é? Centímetro quadrado. Vem comigo aqui. De centímetro quadrado para metro quadrado, você anda duas vezes. Daqui para cá, você divide por 10 ao quadrado, ou seja, corta dois zerinhos. E daqui para cá, você divide por 10 ao quadrado mais uma vez. Então, no total, quantos zerinhos eu tenho que cortar? Dois, quatro, não é? Vem comigo, galera. Vamos cortar junto esses zeros? Olha só. Olha aqui. Vou cortar aqui. Um, dois, três, quatro zerinhos. Se eu multiplicar o que falta, vai ficar um número com quatro zeros no final, não é? Sem fazer a conta, olha para as alternativas. Nas alternativas, 960 mil é o único número que tem quatro zeros no final. Mas se você quisesse multiplicar, você multiplicaria e ia chegar aos mesmos 960 mil. Deu para entender também? Show de bola? Vamos continuar? Vem comigo. Agora a gente vai falar de porcentagem.